Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui junto com o Temujin, mais um podcast de World of Warcraft. Vamos falar sobre as novidades que apareceram essa semana no Developers Update aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Fala Temujin, tudo bom? E aí, beleza? Tá empolgado com as informações que o Ion Nado de Costas passou? Mais ou menos, né? Aquela coisa. Eu estou mais preocupado do que empolgado, eu diria. Tá, então já vamos começar por isso que eu acho que é a mesma preocupação que a gente tem. Quais são as suas preocupações ou quais são os seus problemas, ânsias, desejos e tudo mais? Alô? Alô? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Você parou de me ouvir? Parei, parei. Não, eu falei ali porque eu não te escutei mesmo. Depois que eu fiz a pergunta, não saiu nada. Ah, bom. Eu estava falando, mas enfim. A principal preocupação é com o sistema de covenants. Eu vi inúmeros vídeos, entrevistas, li inúmeros vídeos e entrevistas também. Cada vez que eu vejo um ponto de vista diferente a respeito dos covenants, eu fico mais preocupado. Porque assim, no momento pode parecer uma postura elitista e tudo mais, mas eu vi uma fala não só do Preach, mas do Preach de mais alguns players que jogam no 1%, né? Que são os tops do mundo, que não sou eu, tá? Deixo isso bem claro, não sou eu. Que me abriu os olhos mais um pouco, porque eles falam o seguinte, tá tudo bem, quem tá se incomodando agora é o 1%, porque eles sabem que eles estão ferrados, né? Eu tenho um cara da Limit, um Warlock da Limit, postou uma foto no Twitter com a foto da página de personagens dele, né? O main dele é um Warlock e na página de personagens dele tem tipo 8 Warlocks, se eu não me engano, ou 9, alguma coisa assim. Todos os que davam pra ver na foto eram Warlocks e era uma página inteira. E aí você perguntou, mas por que isso e tudo mais? Parece que o que eles estão especulando agora, já que você vai ter que quebrar os seus conduítes pra poder botar um conduíte novo, é que cada... é que talvez, isso aí eu acho que foi um exagero dele, tá? E provavelmente é um exagero da maior parte deles que estão falando isso agora, é que talvez pra esses 1%, que não é o nosso caso, ele nunca vai ser, eles têm que upar tipo 12 personagens de cada classe que eles querem ter como main, porque pra poder ter a melhor árvore disponível com os melhores conduítes disponíveis, nas melhores colocações possíveis. não sei se todo mundo aqui viu o que é o conduíte, como é que funcionam as soulbinds dos covenants e tudo mais, mas é assim, primeiro eles te locam atrás do covenants, certo? Você pega lá, você opor... Eu vou explicar o problema todo, né? Você opor e aí você tem a oportunidade de, enquanto está no low level, eu quero deixar isso bem claro, enquanto você ainda está no low level, ou seja, você ainda não está fazendo o conteúdo aonde essa sua escolha final vai ser relevante, enquanto você está no seu low level, você ainda não tem todas as suas skills nem nada, a sua classe, pelo que eu vi em Shadowlands, enquanto você upa, você vai pegar novas funcionalidades de skills, todas essas coisas assim, hoje aqui tem o alpha e talvez já tenha jogado um pouco, possa confirmar isso. Mas assim, enquanto você upa, você vai liberando isso, e você tem a oportunidade de experimentar um pouco de como cada um dos covenants funciona, né? Você pega a sua habilidade do covenant, enquanto você está upando, e aí você pode brincar com ela um pouco, enquanto você está upando ali, são quatro covenants, você vai upar aí dos 50 aos 60, eu imagino que seja mais ou menos dois levels e meio dentro de cada covenants que você vai ter a oportunidade de experimentar com isso, né? Dois levels e meio, três levels em cada um, por aí. Isso é muito pouco de conhecimento que você vai ter de cada um deles, e muito pouco experiência relevante que você vai ter de cada um deles para poder escolher no final qual você quer ficar. E aí por trás desses covenants tem os soulbinds. Os soulbinds são três, até o momento, né? Três personagens que você vai conhecer ao longo da sua campanha, e depois quando você chega no level máximo e você escolhe o seu covenant, você vai atrás dos soulbinds, que aí você vai ganhar, entre aspas, reputação com esse covenant, e aí você vai dando unlock nesses soulbinds, e aí esses soulbinds, dentro da árvore de talentos deles, que aquilo ali é uma árvore de talentos, tem alguns sockets para você botar os conduítes que lembram muito as relíquias que a gente viu em Legion. É o artefato 3.0. E aí dentro dessas relíquias, dentro da árvore de talentos do soulbinds, tem esses conduítes, e aí parece que dentro de cada um você vai ter três opções para colocar, são três conduítes, então são nove escolhas que você vai fazer em cada uma das árvores, e você pode mudar de árvore de uma para outra e resetar os talentos dessas árvores praticamente de graça, pelo que eu vi, vai ser bem barato, isso não é um problema. A maior questão é, quando você troca um conduíte de dentro de um desses sockets, o conduíte que você tinha colocado ali anteriormente é destruído, e você não mantém ele igual a essência, o sistema de essências que você pode trocar à vontade. Então, você tem as opções assim, tipo, se você chegar num ponto em que, digamos que você está jogando de Hunter hoje, de uma TBM, e aí o melhor covenant para você é Heaven Draft, e o melhor soulbind para você é o Zé das Curves. Sei lá qual foi o nome dos bichos. Mas enfim, o Zé das Curves, dentro da mesma linha de talentos dele, vai te dar o melhor resultado para a single target e para a OE. A única coisa que você tem que mudar são os seus conduítes, para ter o melhor desempenho entre os dois. E eu não estou falando isso de um ponto de vista elitista do 1%, não. Estou falando isso do nosso ponto de vista mundano, tá? Nós aqui, o povão que vem atrás. O que a gente segue quando a gente quer ver qual é o melhor que a gente pode ser e o que a gente pode fazer de melhor com a nossa classe? É o 1%. São esses caras que fazem o TheoryCraft, são esses caras que fazem essas coisas todas, que você entra no RedBots para fazer simulação, que você vai ler os guias que você acha na internet. Tudo isso, quem faz é esse 1%. Não é um povão igual a gente que faz. Então, o 1% move muito mais da população geral do OU do que os simples 1%. Eles só são os primeiros a se ferrarem com esse sistema. E aí o Pritch deu um exemplo no vídeo que eu acabei de assistir literalmente, que é o seguinte. Enquanto você está upando, fazendo um conteúdo não relevante, de novo, eu quero frisar essa, porque é a parte mais importante desse argumento, você está se divertindo e você acha aquela habilidade que você pegou super legal, né? Que seja, para você a aparência dela é muito útil e tudo mais, e aí o player médio, né? A galera da Meiuca lá, que não se importa muito com o time da Tateia, quando ele termina de upar, ele fala, pô, eu gostei mais desse aqui enquanto eu estava upando. Beleza. Aí ele vai e pega, escolhe lá o Conduit que ele gostou mais, digamos que seja o Arden Weld. Escolheu lá o Coisa e tal, porque quando ele estava upando de Druida, eu vou dar o exemplo do Druida, porque o Druida é fantástico esse exemplo. Quando você está upando, aquela skill deve ser fantástica, a habilidade do Druida, que você caça, tipo, 20 spells em 5 segundos, alguma coisa assim, muito louca, que você pode castar N habilidades diferentes, eu não vou lembrar agora todos quais são, favorecendo um pouco o seu spell, mas não é 100%, seu spell não, seu spec, mas não 100%. E aí você vê aquilo lá, pô, super legal, você castou sei lá quantos Moonfires, você botou DOT em tudo, mas não sei quantos refs e tal, 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 tal. Super legal, beleza. Aí quando você chegou no level mais, você falou, pô, vou pegar esse aqui, porque esse aqui é bem legal. Só que essa habilidade, na verdade, é uma bosta, pelo menos pelo que a gente está vendo agora, porque você vai ficar como o Bunkin dando swipe. Você é ranged, swipe não faz nada. O que é swipe, pra quem não sabe? Swipe é a habilidade de Awe, de Feral e de Druida, a Guardian. É, ou então você vai spamar regrowth em todo mundo, olha que beleza, maravilha, como DPS ranged. Mas não aumenta nem o alcance? Olha quem apareceu, mentira. Oi, Creamy, tudo bem com você? Oi, dona Creamy, nossa. Não, não aumenta o alcance pra ser, tipo, um swipe de 40 jardas, por exemplo. Ou 30, ou 20 que seja, não aumenta. É literalmente um swipe em volta do seu Druida Balance. Que provavelmente não vai acertar nada, porque em geral você não está no melee, ou próximo o suficiente do melee, pra que isso seja efetivo. Ou seja, desses 16, ou 17, ou sei lá quantos spells são, digamos que você vai ter um 50% de aproveitamento, talvez um pouco mais. o que favorece a sua spec. Você ainda está perdendo um monte de spell, ou seja, não é efetivo. E aí você vê o seu outro amiguinho Druida, né, que está na mesma raid que você, ou que entrou na mesma dungeon que você, que pegou a habilidade de, sei lá, de Heaven Draft. E aí a habilidade de Heaven Draft dele é muito mais eficiente. Então o DPS dele, quando você está olhando lá o seu recount, é, tipo, 20% maior que o seu. Porque a habilidade do Covenant dele é efetiva e a sua não é. É, e aí você fala, pô, que bosta, eu queria poder fazer isso. Aí você vai e muda pro Heaven Draft. Porque você quer ser, sim, certo? Você quer fazer o melhor que você pode. Em geral as pessoas são assim, né? E aí você vai e muda pro Heaven Draft. Beleza. Passa um mês e eles nefaram o Heaven Draft e buffaram o Arden Weld, que era o seu primeiro Covenant. Aí você pensa, pô, agora eu tenho que voltar pro Arden Weld. Você perdeu toda a sua progressão que você já tinha feito com o Arden Weld pra ir pro Heaven Draft pela primeira vez. Aí você farmou tudo que você tinha em Arden Weld com o Heaven Draft pra poder mudar. E aí você vai ter que voltar. Só que pra você voltar agora, você tem que fazer uma questline gigante pra você ganhar a confiança deles de novo. Porque você perdeu a confiança do seu mudou de coisa. Então você tá farmando pela terceira vez, não, além de você tá farmando pela terceira vez a reputação com os Soul Binds e com tudo mais, você ainda tá tendo que fazer uma questline gigante pra provar pra eles que você... Olha, eu não consigo entender a lógica dessa decisão da Blizzard. Sinceramente, não dá pra entender. Depois do sistema de essências e de toda a merda que deu o sistema de essências e o tanto que o sistema de relíquias foi reclamado, né? O povo reclamou do sistema de relíquias em Nidion, eu não consigo entender a lógica por trás dessa, entre aspas, decisão importante que você vai fazer. O Ian Razzikostas deu em uma das entrevistas que ele fez, eu não vou lembrar qual delas foi, porque eu vi acho que umas seis entrevistas dele já, mais umas oito entrevistas do... Morgan Day, mas não sei quantas entrevistas do John Hyde, eu vi um monte de entrevistas. Então, em uma das entrevistas do Razzikostas, ele fala que a sua escolha do... do seu... Covenant. Covenant. É tipo você escolher a sua classe. Não é. Não é, não é, não é, não é. Não chega nem perto. Porque, tipo, você falar que uma habilidade do Heavendraft mais uma habilidade passiva e três conduitezinhos são... É... Comparado com Warden Weld, que é uma habilidade mais uma outra de utilidade, e três conduites e soulbinds, né? Você não pode querer comparar isso com o gameplay diferente entre um Hunter e um Mage, por exemplo. Ah, você mudar de classe também. Um Xamã e um Hunter. Ou um Dekai e um Mage. Isso não... É completamente diferente. Então, é uma escolha muito menor do que a sua escolha entre escolher uma classe pra jogar. É... E, na minha opinião, só vai trazer dor de cabeça. É... Eu acho que isso é senso comum nessa altura. Tipo, todo mundo que tá olhando e vendo como isso tudo vai funcionar já percebeu que isso não vai dar certo. Tipo, não tem como dar certo. Não dá. Não... Tipo, a galera vai reclamar. Mesmo o player mais casual de todos, quando ele tiver lá na decisão dele que ele escolheu pela aparência, ele escolheu pelo... Mas ele... Eu vou... Tô usando de novo um exemplo do Preach agora. É... Que o Preach descreveu. Tá lá o player super casualzão e digamos que ele tá fazendo uma dungeon. E aí ele vê um warrior. Ele é warrior e ele vê um warrior usando uma habilidade de um outro covenante que ele acha super legal. Mas não é a habilidade que ele tem. E o cara conseguiu uma utilidade muito boa com aquela habilidade que ele usou. Tipo, por exemplo, ele usou o blink do Happened Draft, tá ligado? Aquele... O Shadow Door ou qualquer coisa assim. Você teleporta não sei quantos metros pra frente. E aí o warrior foi e ele conseguiu fazer um pull super bacana com aquilo porque ele blinkou lá na frente, deu um Thunderclap e aí ele deu um leap pra voltar e deu outro Thunderclap e aí ele fez um pull gigante e aí com a habilidade lá do Happened Draft de warrior eu não sei nem se é boa mas enfim, tô usando pra efeito de exemplo, né? Ele manteve o agro de tudo ali e conseguiu ficar vivo e tal, blá 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 blá. Fez um pull super legal por causa disso. E aí ele resolve tancar uma dungeon só que ele é do Arden Weld então ele não pode fazer essa coisa super legal. Só que ele pensa pô, eu quero tancar um pouco então eu vou mudar aqui pra Happened Draft pra eu poder fazer esse tipo de pull. Aí ele vai e muda. Só que depois ele fala que ah, legal eu tanquei durante um tempo agora eu quero voltar pro meu spec anterior que é o que eu prefiro. Só que ele tem que fazer toda essa apagaiada de novo e ele já perdeu o progresso todo que ele tinha lá. Não faz sentido. É estúpido. É muito estúpido. Você querer mais uma vez é mais uma expansão porque eles estão fazendo isso. Trancar player atrás de player power né tipo barreira de poder é estúpido. Não, eles não estão trancando atrás de barreira de poder eles estão trancando atrás de grind. Exatamente. É grind, grind, grind. Eu vi o Babins que ele postou uma imagem no Twitter e era tipo um negócio no centro e um monte de coisa apontando né várias bolas apontando pro centro e era tudo as bolas ao redor assim grind, 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 grind aí no meio assim artefato. Que eu até fiz um vídeo brincando falando que eles estão pegando Battle for Azeroth pegando Legion e pegando Warlords of Draenor e compilando numa nova expansão que é a expansão que a gente está tendo. Só que o meu medo é que eles peguem o pior de cada uma das expansões e compilem. Eu nem acho que seja tudo isso Coja. O grind eu não acho que seja tão grande assim. Pelo que eu vi tá das entrevistas e pelo que eu vi já de gameplay do Alpha que não é a mesma coisa eu tenho plena consciência disso parece que o grind não vai ser tão grande assim. O problema maior que vai ter é essa mudança e é você tá trancado por trás de uma escura que você fez quando você ainda não tem todas as informações. Mas acho que nem se você tivesse todas as informações porque a cada patch eles podem mudar e falar não, agora o Wind é melhor agora Reven Draft é melhor agora Maldraxxus sabe? Pois é, também também tem isso. A expansão evolui e com a evolução da expansão guias de item level mais alto bosses diferentes pra matar tudo isso faz com que a escolha do Conduit e do 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 Conduit não, do Covenant mude tipo, a balança fica alterando de um lado pro outro né? Então enfim a Blizzard tá de novo pedindo pra ter gente no fórum reclamando pra ter gente enfim pé da vida porque enfim ele gosta de Jordan Weld ele quer jogar com a aparência toda de Jordan Weld né? Ele quer ter tudo só que ele não pode porque ele tá preso com o Reven Draft porque é o que ele mais gosta ou então a melhor habilidade pra ele ou então o contrário é o cara que quer ter a habilidade que é melhor pra ele mas ele não quer abandonar a estética que pra ele é mais agradável que é a do Bastion por exemplo sei lá você vai ter isso acontecendo independente de qual seja o cenário com certeza não tenha não tenha dúvida isso vai ser algo que é sabido mesmo essa é a minha maior preocupação e esse é o motivo de eu estar preocupado completando alguma coisa você falou ah o Grind nem é tão tão problemático eu concordo com você que o Grind possa nem ser tão problemático mas em cima de um problema o Grind se transforma num grande monstro entendeu porque a partir do momento que você tem um problema ao qual você vai ter que refazer lá o seu o seu personagem duas três quatro vezes você vai ter que grindar duas três quatro vezes e isso começa a se tornar uma coisa chata entende é mas o player casual eu por exemplo vou me usar como exemplo eu jogo de tenho vários personagens diferentes eu tenho todas as classes do quadro no level máximo e tudo mais papapá é digamos que eu ainda não escolhi mas digamos que eu vou ser main shaman de novo pra Shadowlands beleza o meu shaman a escolha dele do Covenant vai ser baseado pura e simplesmente qual é o melhor pra ele em matéria de desempenho eu tô cagando pra estética no meu shaman porque vai ser o personagem que você vai raidar vai raidar mítico esse tipo de coisa não é isso porque é o meu main eu não vou pra outro shaman pra ter um em cada um eu não vou chegar a esse ponto tem gente na minha guilda que vai é eu tô pensando em fazer usar eu tenho o meu boost né que eu ganhei lá no sorteio a promoção do do a edição coisa que tem o boost lá do 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 shadowlands então eu tenho meu boost disponível então talvez depois que eu escolha qual é a classe que eu vou jogar de main eu gaste eu queime o meu boost com um uma um personagem da mesma da mesma classe pra eu poder né ter a opção de entrar em mais de um covenant com essa classe mas ainda não decidi se é isso que eu vou fazer mas já tem gente na minha guilda que tá upando personagens extras das classes que eles já decidiram que vai ser um main pra fazer isso pra entrar em vários cobrantes diferentes e poder ter todas as habilidades e conforme for preciso em lutas e tudo mais e trocando de um pro outro fala crime desculpa mas aí não é melhor não compensa você esperar os shadowlands porque o up vai ser menor você não vai precisar não é que tem gente que já quer se adiantar tem gente não tem nada pra fazer agora no jogo crime as pessoas acabou certo a gente tem dois dias de raid não tem mais o que farmar de guia pra gente pro nosso grupo de raid como um todo né a gente já tá com entre aspas a melhor guia que a gente pode ter a gente tá estendendo o lockout então não tem muito que a gente possa fazer pro nosso personagem que vai dar uma recompensa significativa então o tempo que a gente tem pra jogar pra quem tá querendo fazer isso o upout é uma é uma coisa bem viável sabe uma coisa bem útil de se fazer mas tem tanta coisa que dá pra fazer pra gente não tipo depende do que você gosta de fazer no jogo entendeu eu não vou fazer dungeon de pet por exemplo eu faço uma ou outra de vez em quando a gente não vai fazer caminhada temporal beijo yakita é aí eu encho o saco da yakita pra ela me ensinar a fazer as dungeons de pet tal aí eu vou faço uma duas canso daqui não quero mais fazer entendeu eu não vou fazer expedição isso lá eu não vou fazer raid antiga mas até Mugin vou dar deixa eu te fazer uma pergunta já que a gente tá falando isso você não representa 1% mas você representa a galera que quer raidar mítico sim e a galera que vai raidar mítico provavelmente vai se preocupar em pegar o covenant que vai tá melhor pra classe ponto sim isso é uma base né por mais que ele o cara vai tá o cara da da top guilda vai tá lá batendo 1 milhão você vai tá batendo 800 porque sei lá você não chega ao ponto que os caras chegam mas você vai tá no mesmo covenant porque se você tiver no outro vai tá menor vai tá batendo 700 750 é o que eu já falei em alguns podcasts pra trás eu não sou o melhor jogador do mundo e provavelmente nunca vou ser mas eu quero ter todas as melhores ferramentas possíveis pra que eu possa tentar ser o melhor que eu posso ser certo a mentalidade dos players com quem eu jogo né e acredito que da grande maioria dos players que jogam ou gostam de raidar seja essa eu não sou o melhor player do mundo não mas eu quero ser o melhor que eu posso ser então tipo a limitação vai ficar em mim não nas ferramentas que eu tenho entendeu é então é igual o cara que tem um pc game é fodástico pra jogar o wow jogar minecraft não precisa de um pc game é fodástico minecraft é pesado vamos lá vamos continuar a minha linha de raciocínio ok aí você escolheu lá o heaven draft heaven draft tem lá uma parada que o raio fica preto do xamã elemental e tá dando mais dano do carvalho da hora passa a primeira raid eles nerfam heaven draft e fica sei lá os cara da luz lá qual o nome esqueci o nome desculpa bastion bastion é os kirian os kiriana aí você vai fazer toda a questline pra kirian sim vai porque você quer o melhor pra você beleza aí passa o segundo tier de raid da hora eu volto pra revendraphe não não volta pra revendraphe sei lá vai pra um terceiro vai pra ardenwell você vai fazer mas você vai ficar de saco cheio e você não vai criar nenhum outro personagem por causa desse saco cheio não sei assim é dois xamãs eu acho difícil de eu fazer é por isso que eu falei eu ainda não decidi se eu vou fazer isso provavelmente não mas eu tenho gente na minha guilda que não é uma guilda de elite tá a gente ainda não limpou mítico por exemplo a gente tá fazendo progressão no último boss é que já tá fazendo isso tá se preparando pra isso né a galera da elite já tá com isso pronto pra começar sim a antiga method tava com pelo menos quatro chars de cada um pronto pra colocar um em cada covenant era isso que a gente tava falando mas é assim a gente tá vindo de uma expansão que ela não era alt friendly até agora o final do ano final da expansão melhorou muito não tá perfeito melhorou muito parabéns blizzard parabéns mas fizeram tarde desfuderam todo mundo esse é o ponto real eles estão fazendo a mesma coisa de novo não não nesse ponto eu discordo é e discordo bastante porque é o alt friendliness né que a gente tá falando do coisa por exemplo e aí eu vou me usar como exemplo de novo tá coisa é é assim o meu xamã beleza eu tô upando ele ele eu vou querer manter otimizado ao ponto de me importar com os conduites e querer mudar os conduites de coisa toda hora e tal papá com o meu hunter com o meu dh com o meu coisa até o final da expansão é ou se eu for dar re-roll pra ele ou se eu não eu não vou me importar com isso saca tipo é o eu vou querer ter neles uma coisa que seja boa né e aí eles normalmente eu faço a escolha baseada em mythica plus qual é a melhor das habilidades que eu posso ter pra mythica plus qual é o meta como é que eu vou fazer e tal e aí eu escolho pra isso e se mudar eu não me importo tanto o que mais vai acontecer é eu largar um pouco aquele personagem depois que eu tiver quando eu tiver com o saco de novo eu vou e faço o que tiver que fazer pra botar ele num nível legal de novo entendeu os meus altos eu funciono assim mas pra você upar e você jogar com o seu alt shadowlands em geral tá bem melhor do que BFA jamais foi isso eu tenho que bater palmas pra eles de certa forma porque você consegue chegar lá e o farm já tem um catch up previsto pra você fazer você vai poder upar de uma forma diferente se você quiser já é bem diferenciado com relação ao seu main ao procedimento todo você vai ter que ir fazendo com o alt você pode upar na ordem que você quiser você pode upar só fazendo world quest você começa já a coletar as coisas pro soulbinds e do seu covenant logo no começo se você quiser escolher logo no level 50 o seu covenant você pode tudo isso já tá unlocked desde o começo entendeu então pro alt é muito mais fácil porque ele já chega no level máximo com tudo deslocado do covenant que você escolheu pra você que quando você for começar a se preocupar ou upar um alt você já vai ter um conhecimento muito maior porque o seu main provavelmente já fez isso tudo então você já sabe mais ou menos e já teve tempo do theorycraft avançar o suficiente pra você ter uma escolha muito mais bem informada e mais bem feita a respeito de tudo eu tenho uma ideia pois não eu não sei se isso foi dito ou não se eu estiver falando também merda vocês me corrijam e se no futuro assim no começo você só pode escolher um covenant porque você acabou de chegar em Shadowlands você tá conhecendo você vai passar pelo processo de eles estão meio desconfiados de você você tá meio desconfiado deles e blá 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 e depois tipo no 9.1 1.1 e meio alguma coisa assim eles o seu covenant tipo você escolheu Orden Weald te escreve uma carta de recomendação aí quando você leva pro Heaven Draft você não precisa passar pela questline inteira porque você já foi recomendado como um dos campeões de como um dos campeões mas o problema não é você entrar num covenant novo você entrar num covenant novo é fácil o problema é você voltar pra um do qual você saiu entendeu então mas se você já sabe tipo você já tem a carta de recomendação faz a mesma coisa você vai pra Reven Draft pega a carta de recomendação volta pra Orden Weald vai e volta vai e volta entendeu mas aí é tarde demais entendeu essa é a principal questão e é ruim eu diria você ter que ficar fazendo isso toda vez saca os poderes dos Covenants na minha humilde opinião devia funcionar igual a essência você muda conforme você quer tipo agora eu quero usar esse poder aqui porque nessa dungeon isso é melhor ou agora eu vou fazer esse boss eu quero poder mudar isso aqui isso é customização de personagem isso são escolhas relevantes você fazer uma escolha que você não pode mudar no começo da expansão não pode mudar entre aspas né ou que é difícil de você mudar logo no momento da expansão quando você ainda não fez literalmente nada sabe tipo você não teve acesso a quase nada pra ter informação suficiente pra fazer aquilo é horrível só serve pra dar dor de cabeça pra todo mundo pros players e pra Blizzard sabe não tem justificativa pra isso eu não vi ainda na comunidade inteira de todo mundo que eu sigo e eu da galera que eu sigo no Twitter eu sigo gente que faz RP eu sigo gente que faz é é é é conteúdo casual eu sigo gente que faz conteúdo hardcore eu sigo gente que só faz Mítica Mais eu sigo gente que só faz PVP eu sigo gente de tudo que você pode imaginar eu sigo eu vejo eu acompanho via Twitter e Facebook e Youtube e diversas redes sociais né eu acompanho a postura que eles estão associando a isso tudo nenhum deles tá satisfeito com essa situação nenhum deles não faz sentido é não creio que no futuro o problema é o futuro porque é o problema é se eles mudarem isso agora antes de lançar o Shadowlands é ok tudo que eles estão fazendo no Alpha no Beta é pra estudar pra ver se dá certo e como eles já tem esse feedback coisa que no BFA não teve o feedback sobre o sistema do coração que eu esqueci o nome de Azerita eles podem não cometer o mesmo erro que fizeram com o BFA então eles ouvem o feedback do pessoal infelizmente por causa de pandemia essas coisas não deve ser algo rápido de se mudar eu não creio que vai mudar antes do Beta não vai mudar dentro do Alpha eu digo o Beta começa essa semana mas deve ser até uma semana antes de lançar Shadowlands uma coisa assim e eles sei lá torcem pra dar certo é eu não sei eu realmente não sei mas a postura deles até o momento de todas as entrevistas que eu vi é você mudar de povo covenants deve ser fácil você voltar pra um covenants que você abandonou deve ser difícil literalmente essa é a explicação que eles dão e a fala que eles dão pra 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 essa relação dos covenants e como ele vai funcionar aí você pode fazer de jeito brasileiro né muda três vezes vai de Arden Wilde Reinventor F Kyria e volta pra Arden Wilde mas continua sendo difícil não, não é fácil não, eu tô falando você tá voltando pra um que você já teve você voltar pra um que você já teve não é difícil isso não muda porque você foi pra outro depois entendeu? então uma hora se você quiser se você começou com Arden Wilde mudou de Arden Wilde pra outro você pode pular pra quantos você quiser quando você for voltar pra Arden Wilde você vai ter uma questline gigante e chata de fazer pra conseguir voltar pra Arden Wilde essa é a questão entendeu? uhum eu fico chateado com isso porque a Blizzard esse feedback não é de hoje que tá tendo foi antes quando eles começaram a anunciar a expansão e falaram sobre esse sistema de Covenant o pessoal já ficou receoso disso antes do Alpha sair exatamente quando anunciou a BlizzCon que ia ter 4 Covenant já tinha gente das guildas top postando no Twitter já tô indo lá preparar meus 4 mages pra poder jogar Shadowlands não é de hoje isso eu sinceramente eu fico chateado com esse tipo de postura deles mas é a postura que eles querem adotar então é depois eles não reclamem se o pessoal sair não sei o que porque vai vai ser igual o BFA se for nesse sistema o pessoal vai lotar vai achar da hora não sei o que a hora que entrar o sistema de fato porque a gente já sabe a gente já viu com o BFA que enquanto o sistema tá tá eu vou chamar de noob porque é um é o sistema tá novato não o pessoal ainda não tá chegando na metade da expansão não tá mais pra frente tá alterando as coisas o sistema funcionou bem o grande problema é depois que o sistema funcionou bem como é que fica o resto e é esse resto que a gente né já tá avisando ó vai dar bosta pela por favor dá um jeito nisso e parece que eles não tem muita é o posicionamento eles ficam batendo na tecla até tipo a segunda o 45 de segundo tempo parece que parece que não tem é que nem é que nem eu tava conversando o New World foi atrasado né de novo novamente New World é o novo MMORPG da Amazon e ele foi atrasado em quase um ano aí você pergunta caralho os caras atrasaram em quase um ano né por que que eles fizeram isso tava ruim não sei o que segundo eles eles tiveram feedback informações que eles precisavam alterar algumas coisas do jogo segundo algumas pessoas que eu conheço que são especialistas em jogos e conhecem a mecânica não sei o que eles sugerem só que não dá pra você saber se isso é verdade ou não e aconteceu algum problema ou quebrou a build por algum motivo tipo que nem aconteceu com o BFA quebrou a build eles tiveram que refazer a build do jogo né eles tiveram que adicionar umas coisas ou aconteceu alguma outra coisa mais séria pra eles atrasarem em um ano né e o grande problema que eu vejo é esse se a build estiver quebrada como é que vai resolver vai resolver dentro do jogo de novo com todo mundo pois é e aí a gente entra no mesmo problema que o BFA teve e que Shadowlands já tem de certa forma é um sistema em cima de outro sistema com outro sistema e mais um sistema porque por trás dos coverns já tem que eu sei a mesa de seguidores que não vai ser a mesa simples igual é agora parece que vai ser tipo um como é que chama coisa é o TFT é tipo um TFT bem simples né é eu não sei eu não vi a fundo mas é uma coisa mais simplificada eu imagino o que é ruim na minha opinião pra mim se eles vão fazer faz direito ele já tem um Battlegrounds deles no Hearthstone que funciona bem exatamente o sistema dele como uma base pra começar aquilo tudo eu acho que seria mais interessante do que eles fizeram um troço meia boca só por fazer né ele já tem o conhecimento da área podia aproveitar e fazer um sistema divertido pra quem gosta daquilo poder se divertir com aquilo dentro do bowl não vejo mal nenhum nisso é outra outra coisa que vai ter também dentro de todos os coverns que aí parece que vai ser uma coisa semanal é o baile dos vampiros por exemplo de Hevendraft que é a festa do vampiro sexy que eles estão falando que é que você tem que dar uma festa e aí você manda os convites pras pessoas mais importantes de Shadowlands pra eles irem na sua festa e aí você tem que arrumar a sua festa de acordo com os seus convidados pra tentar fazer eles ficarem animados isso te dá um buff pra você poder usar em mundo aberto até onde eu sei então se você fizer uma festa por exemplo pra baronesa Vash agora ela é baronesa não pode esquecer ela te dá um buff que no mundo você anda mais rápido e toda vez que você mata um bicho você ganha um bônus dos seus status primários por exemplo não sei se é isso tô inventando um aqui só pra não fiquem empolgados gente é só pra ilustrar que eu tô falando isso mas os bônus são esses é pra mundo aberto até onde eu sei não funciona dentro de ambientes fechados tipo instância PVP arenas né e battlegrounds PVP e raids é só pra mundo aberto então o world PVP seria relevante mas o world PVP não é PVP então não importa é e aí você tem essa questão então é mais uma coisa que tem que fazer toda semana parece que o de Maldraxxus você constrói uma abomination maluca lá que você pode construir a sua própria abomination você tem que coletar e montar ela né que até parece ser uma coisa divertida de se fazer eu não sei quais são as opções de customizações da abomination que você vai ter mas parece que é legal tipo você tá construindo um corpo pra uma alma que tá vindo então você vê quais são as necessidades daquela alma e aí você tem que construir uma abominação equivalente aquilo pra poder pra ela ser eficiente e quanto melhor for a sua construção a sua construção melhor é o bônus que você pega pelo que eu entendi é assim que vai funcionar e Jardim Weld de Bastion eu não vi exatamente do que se trata é você viu o Noite disse que era uma fazendinha da de Pandaria de Anderwild é tá o outro eu não sei eu lembro que um deles eu vi que era tipo um campeonato deve ser o de Bastion então é tipo um torneio de lutas que você tem que fazer né toda semana e aí quando você termina de fazer o torneio você ganha esse bônus que dura o resto da semana eu acho que o de Bastion é isso quase certeza dos que enfim não me não me não me não me pegue com isso posso estar errado mas pelo que eu me lembro tinha um deles que era um torneio deve ser o de Bastion então enfim e aí você segue com essa com essa coisa toda né então já são aí dentro desse coisa já são dentro dos Covenant já tem os conduites e os e os e os e os Soulbinds esse evento da semana e a mesa que você tem que coletar e o pau e os seguidores e Torgast não tá só lá não e aí fora disso você tem a Torgast você tem as profissões pra craftar item que você vai precisar craftar ou comprar na H pra poder fazer os seus lendários que são né outra coisa que você vai ter que colocar você tem que farmar Mítica Mais ou PVP ou Raid pra pegar os conduites que você precisa pra botar dentro do seu Soulbind que se você tiver que trocar porque ou qualquer motivo que seja você vai ter que voltar e farmar de novo até dropar ou pagar de novo oi? ou comprar de novo é ou o que quer não lendário não lendário depois que você craftou uma vez você tem o Soulbind eu acho que você não vai poder o conduite eu acho que você não vai poder comprar só farmando mesmo e aí você pode cair de novo no problema que a gente teve com as essências em BFA do melhor conduite pra pro seu pra sua build de PVE tá atrás da arena do PVP então você vai ter que fazer PVP e Battleground de novo pra farmar a sua guia de PVE e o contrário você faz PVP e o seu melhor conduite dropa de PVE aí você tem que fazer PVE pra pegar o melhor conduite pra fazer PVP o que é estúpido de novo e o pior de tudo em BFA você fez uma vez né liberou acabou você não precisa mais fazer aquilo em Shadowlands não se você teve que trocar aquilo ali por qualquer motivo você tem que ir lá farmar de novo ou seja você vai ter que ir de novo fazer PVP pra farmar mais um conduite pra você poder substituir caso você tenha que ter trocado por algum motivo é sabe são muitos probleminhas que eles estão criando pra eles mesmo tipo os conduites deviam estar numa biblioteca pra funcionar igual a essência você quer trocar seu conduite você troca igual você troca uma essência ou botar uma glife diferente ou qualquer coisa assim você quer trocar de habilidade de covenant você devia poder trocar igual você faz como essência você quer locar o player por trás de a opacção você quer mudar de player qual você faz você quer locar o player atrás de uma facção beleza faça isso mas que seja apenas cosmético a sua escolha é cosmética você quer ser um xamã de dos Kyrian de Bastion beleza então você vai ser um xamã de toda a parte estética você vai ter armadura de Bastion você vai ter tudo do Bastion mas você não tá perdendo eficiência por causa dessa escolha que você fez se você quiser ser de Bastion mas usar uma habilidade de Maldraxxus beleza nem que tipo o spell effect não bata não seja bonitinho e tal fica a estética esquisita que seja mas você não tá perdendo né player power por conta disso você locar player power por trás dos Coverns é uma burrice eu tô falando já falei isso antes aqui tô falando de novo e aí não sei se você viu alguma coisa na semana vocês dois vocês queiram comentar era só eu vi muita pouca coisa mas sabe o que tá me lembrando mas você viu muito pouca pouca ah tá tá aqui tá me lembrando o no Legion quando tinha as coisas de classe que cada uma tinha uma coisa em específico e só que não era cosmético mas também não influenciava 100% na sua mecânica de jogo mas era classe né diferente então por que que tá me lembrando porque são magias novas que você vai adicionar no seu personagem e e um tipo um monje tanque em teoria tem quatro jeitos de monje de tancar né um de cada covem pelo que eu entendi o que eles queriam fazer era que independente de cada covem você conseguiria tancar no caso né de monje tanque você conseguiria tancar de boas e teria uma coisa que só sua né sim só que pelo que vocês estão falando vai influenciar muito no jogo então se eu não for de uma facção específica eu vou perder mais do que mais do que ganhar sabe não é mais do que é exatamente o sentimento é exatamente esse você não tá ganhando uma habilidade legal você tá perdendo três habilidades legais o problema é justamente esse e o que vai fazer o pessoal se sentir mal é justamente isso porque cada habilidade dessa tem a possibilidade de fazer coisas diferentes é então você mocar a pessoa por trás de uma delas em vez da pessoa se sentir bem porque ela escolheu um ela vai se sentir mal porque ela não pode usar os outros três é a gente já conversou sobre isso mesmo é o sentimento da perda que a pessoa vai acabar tendo um game mas teve tem que ter coisas boas o que teve de coisas boas tirando as customizações que tão fantásticas isso a gente não pode negar customização para a paradinha é a customização a arte de novo é um absurdo a arte do jogo mais uma vez é a história parece que tá ficando bem legal pelo que eu acompanhei até agora e as especulações que o povo tá fazendo tão loucas e eu tô gostando bastante é os covenants em si individualmente são muito legais eu gosto da ideia dos covenants das habilidades dos covenants como um todo é é da estética de cada um deles como eles são diferentes isso tudo eu gosto bastante tá eu não quero dizer aqui que a expansão vai ser ruim nem nada do tipo de uma forma geral a expansão tá se delineando muito bem tipo os sistemas estão legais as coisas funcionam tá tudo bonitinho a teoria tá boa exatamente o problema é que eles estão jogando um cocôzão gigante em cima disso tudo por causa de uma decisão que não é tão difícil assim de mudar sabe é por pura teimosia e que o povo já tá alertando há muito tempo além de não ser difícil a gente já deu a solução melhor solução faz tudo igual pois é faz tudo igual já deram a solução e todo mundo falou que é legal fazer tudo igual não tem problema a gente não vai achar que vocês estão preguiçosos blizzard né faz tudo igual porque aí cada um escolhe esteticamente o que quer exatamente a habilidade do xamã faz a mesma coisa nos quatro covenants a única diferença é a aparência dela exato não importa pra qual você vai e aí tem mais um um probleminha que eu queria falar se você me permite claro que permite não temunginho não pode acabou seu tempo não pode não deixe é porque eu já falei um monte é não mas fala a gente tá querendo saber das novidades a cream joga de tanque na maior parte do tempo certo você é brumar eu sou um manja de tanque exatamente bebo pra cacilda só que de vez em quando você às vezes pode querer ir de DPS pra fazer alguma coisa sim certo você quer se divertir um pouco de DPS ou de healer que seja fica a seu critério e aí você vê lá que a melhor habilidade e aí esse é o maior problema de todos na minha opinião também a melhor habilidade pra tancar que você pode pegar é a do Maldraxxus você escolheu é a do Wild e aí você escolheu o Maldraxxus só que aí você vai jogar de Windwalker né e a habilidade do Maldraxxus pra Windwalker não serve pra nada que não é eu não sei de Monk tá não tô falando especificamente de Monk porque eu não sei dizer gente é tudo a gente tá sugerindo coisas a gente não sabe é só exemplos é e você escolheu lá o Maldraxxus se eu coisa mais Maldraxxus pra Windwalker é porque é a mesma habilidade pras três specs tá a habilidade de Maldraxxus pra Windwalker não faz nada tipo ela é inútil como pra DPS e isso já tá acontecendo se eu não me engano pra Priest tá tendo esse problema em alguns dos Covernants é e eu acho que Druida também não lembro agora mas tem uma duas ou três classes que tão com um problema desse que tipo pra Tank tem um que é o claro melhor e pra DPS é um outro Covenant é claramente o melhor mas tipo de longe tá ligado é o ponto de você como DPS se sentir mal de usar a habilidade do outro sabe é bem assim que tá a coisa é e não é não tô falando de números não tá eu tô falando de funcionalidade da Spell mesmo não é o número é muito baixo ou muito alto não é isso que eu tô falando é porque o número agora não importa em matéria de ah quanto de DPS isso dá isso agora é irrelevante a gente tá no Alpha ainda nem começaram a fazer Tuning das coisas é o Tuning é capaz de fazer ficar inclusive pior por sinal mas enfim é o o o problema esse é outro problema que tem tipo gente que joga com classe que faz multitarefas principalmente né xamãs monks druidas priest paladinos a galera que pode ser curar tancar e dar DPS né dentro da mesma classe tá tá sendo bem analisada esse problema e essa dificuldade da Blizzard de criar uma habilidade que seja funcional pra todas as specs diferentes ou seja além de você escolher a classe e a spec você não vai poder mudar de spec porque a hora que você mudar você não vai ser tão efetivo na spec que você mudou quanto a sua main spec vamos falar assim pois é isso fala não rapidinho isso quando a spec não é mono DPS né isso e aí tem outro problema ainda que agrava essa situação a porcaria dos conduites porque você não pode usar os seus três conduites pra DPS tanque e healer né você vai ter que ou tipo se você quiser por exemplo eu jogo de DPS na maior parte do tempo então beleza eu tenho três conduites mas eu sou druida né dentro do meu call eu tenho três conduites são as três coisas que eu tenho e aí eu quero ter uma build do conduite pra DPS single target uma build do conduite pra DPS AOE e aí eu gastei dois dos meus soulbinds com isso e aí se eu quiser jogar de healer e tanque eu tenho que ter uma coisa só e tem que funcionar pros dois é sabe o que eu achei antes disso tudo começar que seria mais ou menos tipo a essência do 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 colar você mudava de spec mudava a coisa é mas não é assim entendeu não é assim que funciona o problema é esse eles tem um sistema hoje no jogo que é ideal não não é ideal mas funciona você farmou suas essências elas estão lá você muda fácil entre um e outro certo você concorda comigo que hoje em dia às vezes eles funcionam dessa forma e é tranquilo de você mudar de uma pra outra depois você é depois que você farmou elas elas estão lá você só muda conforme você muda de spec é sim sim é fácil easy peasy você vai faz e muda não tem problema nenhum pra isso usa um livrinho você pode mudar tudo que você quiser o sistema de conduites na minha opinião tinha que funcionar assim soulbinds e conduites você farmou as suas reliquezinhas os conduites para os soulbinds beleza você já tem aquilo ali você já deu unlock naquele poder e aí de novo é o problema da zerita inicial que assim eles criaram um sistema e não pensaram no futuro por quê? você já farmou um item certo? você farmou lá o seu chest e aí beleza o seu chest pettings para esse tier e aí passou o tier chegou o tier novo você tem que farmar o mesmo chest de item level mais alto vai ser literalmente isso o problema de novo tipo o conduite bom provavelmente vai ser o mesmo conduite bom a expansão inteira vai ser o conduite que sei lá bufo soulbinds porque não tem mais nada que altere que isso seja melhor pra você certo? não tem não há ainda pelo menos eles não botaram no jogo nada que alterar isso porque os tiers de classe não existem mais eles já estão meio que voltando atrás nessa ideia parece que existe a possibilidade de no futuro em algum dos pets de Adolans existir de novo um tier eles estão pensando ainda como fazer mas existe essa possibilidade mas no momento não existe porque o que que o tier fazia ele fazia com que a sua classe mudasse a modo como ele joga e por isso você farmasse coisas diferentes né você num tier você gostava mais de crítico e aí por conta do seu novo tier no próximo patch haste passava a ser melhor então você farmava uma guia que tinha mais haste e tal e tal e tal e isso mudava os talentos que você usa mudava tudo isso era uma dinâmica diferente da classe que dava mais que essa renovação ao jogo né renovava o jogo a todo patch shadow em bfa por exemplo não mudou eu jogo literalmente hoje o mesmo spec de xamã elemental que eu jogava no início da expansão literalmente são os mesmos talentos com os mesmos bônus de azarita com tudo igual desde o patch que eles melhoraram um pouco a azarita pelo menos quando eles acrescentaram os poderes novos lembra que hoje botou um anel extra não lembro agora qual dos tiers foi eu acho que foi no tier do battle of the zora lore que é a raid da jaina lá acho que foi nesse tier que eles melhoraram um pouco o sistema de azarita e tal desde esse tier eu uso exatamente a mesma build com as mesmas azaritas e eu farmo exatamente as mesmas peças no item level mais alto e eu acho que esse sistema dos conduzidos vai ser o mesmo problema de novo mas isso depende muito de classe por classe que por exemplo eu também eu não sou um exemplo muito bom tá gente quem tá me ouvindo quem sabe mais de monge tanque que eu vai perceber que eu não sou meu deus eu sou a melhor monge tanque do brasil yay não você é a melhor monge tanque desse podcast isso pode ser isso eu aceito mas então eu mudei a cada patch que saia mais essências eu ia atualizando as minhas essências porque primeiro que eu tinha um problema que eu não entendia como as essências funcionavam e depois que eu tentei fazer a build de essências na minha cabeça pra ver se dá certo e não deu nunca dá certo e tipo o que que acontece a cada patch que foi saindo a cada raid que foi saindo eu tive que mudar as essências pra se adequar a raid a pra tanque isso já é tipo padrão mais ou menos é item level acima de 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 status é só que não item level não é acima de essências foi uma coisa que eu percebi mas as essências são separadas da guia não? ou você tá falando dos poderes de azerita ou você tá falando das essências? são duas coisas ela tá falando dos poderes de azerita e confundiu com as essências é isso que ela não entendia é tem esses dois e eu confundo os dois até hoje como vocês podem perceber eu não entendia nenhum dos dois e tipo o o do colar tem o do colar e tem o do do chest o do colar são as essências tá então o do chest e o head shoulder são as azeritas tá as essências eu tenho que sempre farmar eu não sei ainda até hoje mais ou menos qual que seria melhor eu tento seguir os guias mas tipo não faz nenhum sentido pra mim porque eles falam que o top pra pra tanque é uma de pvp e eu não faço pvp é confundiu com o striped não é? é e a segunda melhor era a eu acho que não mas era a Aegis que é um shield sabe mas tipo isso a Aegis of CTP é o de o Eternal Palace eu acho não é? acho que é não sei eu acho que é mas tipo eu sempre vou mudando as passivas eu sempre vou mudando a ativa porque tem umas horas que eu não entendo como aquilo é melhor do que outras coisas tinha uma essência que dava um shield a cada sei lá quantos segundos aí falam que não é bom não é bom o suficiente pro pessoal falar que é bom sabe os guias o iSPE o iSPE o iSPE essas coisas a essência eu mudo toda hora dependendo do conteúdo que eu vou fazer e isso é o que deixa o sistema de essências mais divertido adquirir as essências é um pé no saco em alguns casos eu concordo não é legal mas o sistema de essências funciona bem nesse sentido de que você pode mudar e adaptar a situação atual e as aseritas de xamã elemental por exemplo podem sim ser alteradas no canal do youtube lá que o pessoal pediu eu fiz dois dias onde eu mostro duas builds de xamã elemental diferentes que usam aseritas diferentes então sim eles podem ser mudados podem ser mudados mas aí tem uma barreira que tipo eu essas últimas duas três semanas acho que foi mais ou menos isso eu quis brincar com a build nova lá de xamã elemental um pouco mais então tem que ficar mudando as minhas azeritas pra eu poder coisa tava em 50 mil golds pra eu fazer uma mudança de uma porcaria de uma peça de azerita porque eles tem que ficar pedindo pra você pagar gold toda vez que você reseta e o troço vai dropando toda vez que você muda que é mais um sistema estúpido na minha opinião entendeu mas você muda toda hora então né não é porque assim a build que eu gosto ele quer se divertir cara é a build nova que eu queria testar é pra usar em dungeon e eu tava e aí eu tipo eu tô na hora da luta do misote eu tô no banco eu não tô 100% ativo no no roster que tá fazendo a progressão da luta mas toda semana falta alguém então toda semana me fala não essa semana você tá no banco aí eu vou mudo a minha guia toda pra eu ficar só pra eu fazer dungeon semana toda e aí chega na quarta-feira e eu falo ah não alguém não vai poder vir temos gym logo aí que você vem fazer progressão essa semana aí eu tenho que mudar a minha guia toda pra eu ficar com a build do misote sabe é é é de cair o cu da bunda eu gastei e eu tava pagando 50 mil golds por mudança de gear tá ligado caramba você tá milionário então na verdade esse é o problema esse é o problema não tô esse é o maior problema é esse eu não tô milionário eu tô com um goldzinho legal mas não tô suficiente pra pagar isso eu parei eu falei olha não vou poder usar a build que eu quero pra dungeon que eu queria fazer pra ver como é que era e tal porque eu não posso ficar mudando a minha vida desse jeito então agora eu só tenho a minha build da raid e ela que eu tô usando pra tudo saca enfim é é um sistema idiota você locar player em coisa de poder assim atrás de barreiras de mudança é idiota eu não consigo concordar eu espero que enfim eles as pessoas acreditem em mim também e concordem comigo é bem isso uma pergunta não tão a ver mas a ver vocês acham que se o pessoal que está testando Shadowlands falar ou reclamar dando feedback construtivo no fórum da Blizzard ou naquele botãozinho reportar um bug ou reportar feedback vocês acham que eles vão ouvir? já estão falando essa é a principal questão já estão falando já foi feita a pergunta não nas redes sociais eu digo nos lugares no fórum no fórum ah tá então ok é tem um maluco que é muito engraçado tem um cara e aí de novo esse Warlock ele é um Warlock da Limit chama THD Lock o nome dele e ele posta e aí no Twitter ele posta todo dia no Twitter pro Warcraft pro Watcher que é o John Hazy Koster ele tweeta ele todo dia no mesmo horário no mesmo tweet pra reverter o Global Cooldown a mudança do Global Cooldown que foi feita lá atrás aí agora ele criou um outro tweet que ele manda também todo dia pra falar pra não dar lock nos condutos e já foi dado esse feedback inúmeras vezes tanto é que toda entrevista que eles dão alguém pergunta a respeito e eles mantêm essa postura de que a princípio vai ser assim mesmo e não tem o que fazer vai ser locado e você vai ter dificuldade pra mudar e por isso que tá aumentando esse cry da comunidade né essa choradeira tá aumentando justamente por isso o feedback foi dado e eles estão ignorando entendeu mas você acha que eles estão ignorando ou só não conseguem mudar atualmente estão ignorando porque eles estão falando não a gente não quer mudar eles não estão falando ah a gente não vai a gente não consegue mudar não foi isso que eles falaram até porque tá no alpha ainda desde que começaram a dar esse feedback então dá pra mudar tá tempo não faltava né agora que vai começar o beta talvez isso comece a ficar um pouco mais difícil mas enquanto tava no alpha tempo eles tinham mais do que sobra entendeu não eles tem como mudar é oi eles tem como mudar é só boa vontade é só boa vontade o sistema de azarita prova isso toda semana eles falam e aí é outra coisa que eu também que eu vi essa semana que eu não tinha me tocado mas que eu agora tô profundamente irritado com isso é o toda se você parar pra voltar os últimos meses de wow tá do live e das reclamações da comunidade que tão sendo feitas desde o início da expansão e da postura deles de não vai ser não vai ser não vai ser ah tá bom agora toma não vai ser não vai ser não vai ser não vai ser ah tá bom agora toma se você se você parar e ver a quantidade de vezes que isso aconteceu ao longo dessa expansão dá raiva dá muita raiva porque não foi uma duas três ou quatro vezes não tipo é a gente reclamando 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 e falando que tá ruim e perdendo o player e tendo que a guilda recrutar gente nova porque tá todo mundo parando de jogar porque não aguenta mais e aí eles mudam e acrescentam coisas que a gente tá pedindo desde o começo que tava causando problemas na comunidade porque os players tão se queimando né tipo o chamado burnout né que eles falam só tava se cansando estressando e não queria mais do jogo não quer mais exatamente tipo é o que eu conversei o amor se torna ódio rapidamente o cara nunca mais quer ver o jogo é mas vamos pensar no no mais big picture né você disse que vai usar vai usar não desculpa o pessoal na sua guilda vai ter quatro personagens um pra cada cover não não alguns jogadores na minha guilda que não é uma guilda de elite estão querendo fazer isso e alguns já estão fazendo sim procede ok é com se a sua guilda se a sua guilda não se algumas pessoas já estão fazendo isso outras no futuro também irão fazer isso porque eles vão achar mais fácil deixar quatro personagens upados com item level com fazendo mítica fazendo daily fazendo escambau a 4 do que fazer uma tô chutando uma questline que demoraria uma semana sim eu não duvido que no futuro no futuro próximo em vez de ter eu não digo que vai ser isso tá mas é uma possibilidade pequeníssima mas é uma possibilidade eu no futuro em vez de ter meu xamã o meu druido meu dh e o meu hunter né eu tenha quatro xamãs é que o crime o problema não é não é você fazer uma questline o problema é se a cada patch um novo covenant tá bom se a gente tiver seis pets você vai mudar seis vezes de covenant entendeu é isso que eu tô falando vocês não acham que já é bom fazer só uma uma semana de quest pra você mudar o de covid é um trabalho bem menor do que você ter quatro personagens upados prontos esperando pra você pra eles ficarem já pré-prontos pra uma nova raid pra um novo patch pro sabe o que quer que seja depende de qual é a velocidade dessa mudança então falou que ia ser demorado não é o meu caso tá crime não é o meu caso aí eu tô voltando de novo pulando lá no 1% da população que tá no top do mundo e esses caras são os que vão ter independente da mudança que for feita agora tá esses caras provavelmente vão ter quatro personagens da mesma classe pra poder fazer isso tá digamos assim o primeiro boss é uma luta de aoé o segundo boss é uma luta single target o terceiro boss é uma luta de clive o quarto boss é uma luta de mecânica de movimento o quinto é sei lá inventa alguma coisa aí e o sexto é uma misturada disso tudo tá e cada habilidade de covenant se adapta melhor pra uma dessas lutas é mas tem gente que vai trazer um personagem diferente exatamente o problema que esse pessoal vai ter é esse cada luta eles vão levar um dos personagens deles que vai tá com o covenant certo pra se adequar aquela luta exatamente mas isso é o 1% isso é a galera lá do topo eu não vou fazer isso e eu não acredito que ninguém na minha guilda vá fazer isso só que eu termoginho tá é digamos assim eu upei meu primeiro xamã e aí eu resolvi ir pra revendraft entrei em revendraft farmei meus conduites fiz a coisa toda papapá papapá e aí no próximo patch vai vir bastion certo ninguém me garante que no patch seguinte não vai ser revendraft de novo então eu não quero perder essa progressão e os meus conduites e os soulbinds todos que eu tinha em revendraft pra mudar pro bastion então eu vou largar esse meu xamã em bastion com a gear que ele tem atual que não é ruim que enfim é o que eu tava fazendo raid e tudo mais e vou pegar o outro xamã que eu upei dentro de bastion e vou farmar as coisas dele durante esse patch pra poder tá pronto pro coisa e aí eu faço a raid lá com as coisas do baixo e tudo mais os meus personagens que se eu fizer isso de otimização e tudo mais vai ser pra ter um dentro de cada um do melhor que for pro patch eu não vou manter os quatro xamãs upados e otimizados mas de qualquer maneira e aí voltando do que você tava falando é manter os quatro ativos vai me dar o mesmo trabalho que eu manter o meu xamã o meu druida o meu DH e o meu Hunter que é o que eu faço hoje em dia então os quatro com guia acima de 470 os quatro tem todas as essências que eu preciso enfim tem tudo que eu quero pra poder fazer o que eu gosto de fazer que é a mítica mais alta né tô tentando fazer as 18, 19, 20 passado 20 eventualmente e enfim e raid mítica é o que eu gosto de fazer no jogo então tipo pra mim não tem graça eu upar por exemplo um personagem pra eu jogar fazendo time walk não é o caso do Koja o Koja gosta de fazer time walk então ele tem os outs dele que só fazem essas coisas né eu não vejo graça nisso ou fazer dungeon heroica ou ficar farmando mítica zero eu não vejo graça nisso eu gosto de fazer um conteúdo mais difícil na minha opinião então eu vou me forçar e se eu vou ter um out é pra fazer isso não é pra ficar fazendo coisa que eu não gosto de fazer concorda comigo então assim o ponto meu principalmente é esse é tipo a galera que gosta de fazer um conteúdo mais difícil não vai upar alt pra fazer conteúdo que ela não gosta de fazer é a mesma coisa que você imagina se você não tivesse você não porque eu não sei nem se você gosta de pet battle mas vou usar de novo o exemplo pet battle que é sempre o que eu volto imagina se você não tivesse como usar os seus pets na sua conta toda e aí você começou a upar um personagem novo e você quer usar os seus pets pra upar só fazendo pet battle porque é o que você mais gosta de fazer no jogo você não vai poder porque você não tem os pets todos então você vai ter que começar a farmar os pets todos de novo upar os pets todos de novo fazer toda a coisa que você fez no seu main pra poder usar os seus pets nesse seu novo personagem é mais ou menos isso sabe é uma barreira estúpida não tem por que existir sabe eu não sei se foi um bom exemplo nesse que vocês julguem não sei se a gente quer mudar e seguir eu queria falar de algumas coisas legais da expansão mas pelo visto não tem nada não tem muita coisa legal esse é o problema o grande problema o grande problema é que as coisas legais estão sendo ofuscadas por esse porcaria dessa insistência e teimosia deles mas você quer falar dos Covenants individualmente vamos falar dos Covenants individualmente eles são super legais as temáticas dos Covenants os eventos parecem que são super divertidos até o enfim o baile lá do Vampiro Sexy não é algo que eu gostei eu vi é o único que foi demonstrado eu provavelmente se não tiver que fazer aquilo toda semana por algum motivo especial não vou fazer mas enfim é aparentemente é uma coisa divertidinha de você fazer de vez em quando você tem que dar uma festa você traz os convidados você tem que ver o que cada um gosta você tem que fazer um monte de eventos para você agradar esses personagens ao longo da festa tem a Lady Vash por exemplo vou usar o exemplo dela de novo ela gosta de uma festa sanguinolenta e bagunçada ela gosta de festa para valer mesmo então se você mata os caras que estão tentando entrar de penetra na festa e leva as cabeças desses penetras para ela você agrada ela e aí ela vai te dar o bônus no final da festa e é assim que funciona tem outros personagens que gostam de festas super formais e arrumadas e tudo mais então você tem que servir chá para os caras sabe é assim que funciona tem que limpar as coisinhas que estão pelo chão a festa funciona assim você é literalmente um organizador da festa que faz as coisas o evento de Bastion se for exatamente o que eu acredito que seja que é o evento das lutas e tudo mais você tem que provar o seu valor ganhando derrotando alguns enfim inimigos de valor lá dentro sei lá como é que pode ser a justificativa da coisa toda também parece ser divertido e algo que eu gostaria muito de fazer né principalmente se as lutas fossem difíceis eu gosto de fazer tanto quanto eu gostava da Mage Tower lembra da Mage Tower eu adorava fazer a Mage Tower fiz com várias classes diferentes porque eu queria fazer porque eu gostava do desafio de estar lá sozinho e ter que conseguir derrotar pelo que eu entendi o evento do Bastion vai ser tipo a Brawler's Guild não sei se você fez recentemente mas pelo que eu entendi vai ser mais ou menos uma temática parecida a hora que você falou isso eu imaginei eles estão pegando a deuda dos brigões e e colocando embaixo então vai ser uma coisa mais ou menos assim e aí toda semana se você conseguir derrotar o NPC lá que está desafiando você ganha um bônus que aí você provou o seu valor sei lá é em Maldrates tem essa coisa da construção da abominação que parece que você pode colocar uns tentáculos tem uns braços esquisitos pode fazer ele gordão magrinho tem várias opções diferentes que eu também acho que é super legal tipo não tem nada que tipo disso que me desagrade e a fazendinha de Pandaria pra mim também foi um sistema excelente que teve em Pandaria e eu fazia ela todo dia eu gostava de fazer aquela fazendinha né que tinha os minigamezinhos lá tinha dia que eu não estava a fim de fazer eu ia lá e não fazia mas volta e meia eu estava lá puxando as coisas para soltar as ervas daninhas do pepino que você tinha que puxar aquela corda para longe e tudo mais matar os coelhinhos com o o martelo lá sei lá eu não lembro agora exatamente todos os minigames que tinham mas isso eram coisas divertidas de fazer saca e eu acho que é inclusive os conduítes os conduítes e os soulbindes são interessantes pelo que eu vi e pelo que eu olhei lá do preview que eles deram né eles te dão habilidades legais eles te dão coisas interessantes para você mexer né as habilidades individuais de cada coelhante são super legais a raposinha de Arden Weld que é o que eu por uma questão de cosmética gostaria de pegar é super bonita não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ver mas se você não viu ainda é só procurar no wallhead tem no youtube tem mais de um vídeo demonstrando é só dar uma procurada é super bonito e parece que tem vários animais diferentes que você pode escolher por sua habilidadezinha de movimentação de lá fazer né a habilidade de Monkey Cream de Arden Weld é fantástica de linda a árvorezinha o desenho no chão lá que vai fazendo você pode usar várias vezes seguidas se você ficar em cima dela e você vai fazendo um desenho maior a cada vez que você usa super legal só que isso se ofusca entendeu esse que é o maior problema a expansão como um todo tá super legal Torgast me parece fantástico e eu vou ter out de todas as classes só pra brincar em Torgast não vai não vai não sei mas eu tenho vontade de esse é mais um ponto a ser considerado na minha argumentação de insatisfação o que faz você esse sentido no sistema de trancar as pessoas por trás das coisas olha pra um lado bom o up de personagem vai ser muito mais fácil também tem isso então até chegar a todos os 120 eu creio que vai ser bem rapidinho isso se você já não tiver né não a alt eu já tenho todos os 120 eu já tenho um de cada classe no 120 é pro 60 né que seria o 130 e você escolhe tipo depois do seu upar out você vai poder escolher como você vai upar tem isso também a ordem de zona que você quiser você já vai ter o covente que você quer você vai poder tá farmando as coisas isso tudo eu adoro na expansão isso tudo eu acho excelente eu não vejo fora realmente o lockout das pessoas eu não vejo problema nenhum na expansão até agora eu tô gostando de tudo que eu tô vendo a história parece que tá super legal o sistema pra upar a personagem parece que tá muito bom todo mundo que eu vi só elogiou todas as zonas é pra upar out você ter a oportunidade de você só upar fazendo pvp só upar formando world quest só upar se eu não me engano até torgastro vai estar disponível pra out se eu não me engano não tenho certeza mas é você vai poder upar do jeito que você quiser com o seu out isso é fantástico cara isso é fantástico na minha opinião e o fato de que eles tiraram também a chave de torgastro agora você vai poder fazer quantas vezes quiser sem ter que ficar formando chaves vai ter um cap semanal de poder mas se você quiser ficar fazendo só pra se divertir excelente pode fazer eles não vão ter restrição quanto a isso isso é ótimo também enfim deixa eu fazer um disclaimer daqui gente eu deu 8 horas da noite aqui normalmente eu divulgo vídeos os meus vídeos saem eu preciso divulgar por causa de engajamento mesmo e aí saiu um som aí no podcast eu peço desculpas eu não vou editar a gente combinou que não ia mais editar esse tipo de coisa eu não vou editar enfim saiu um som não é que vocês não escutam né porque vocês não escutam o meu computador mas é que eu acabei de liberar um vídeo de Elder Scrolls Blades e aí entrou o comercial num volume alto eu mutei na hora e pra cá acontece esse tipo de coisa é só fazer um comentário nada a ver saiu o valor do Far Cry 6 é 279 reais a versão normal velho os caras estão perdendo baratinho estão perdendo noção de tudo cara da vida toda o Salsa acabou de completar aqui postar 279 é normal cadê e carregar aqui eu falo 412 a Gold e 500 reais a Ultimate não né velho não né não né tá ficando doido cara é alucinante os valores são alucinantes enfim não mas é legal que a gente falou um pouquinho da parte boa muito bom e se você voltar nos podcasts antigos coxa a gente só falou bem de Shadowlands até hoje não eu sei é que senão fica pesado o podcast falar só coisa ruim só isso entendeu o único ponto negativo que a gente sempre traz é justamente esse local é só isso é que não tem outra isso que você falou é real o ponto esse ponto é tão negativo que ele vai conseguir abafar os pontos positivos do jogo isso eu concordo totalmente com você tipo a expansão vai estar maravilhosa mas vai ter essa porcaria e todo mundo vai falar mal da expansão por causa disso enfim tem outras coisas legais também que tiveram essa semana e aí já entra em especulação de lore eu não sei se você vai querer entrar nisso não hoje não mas eu acho que uma coisa que é legal que eles fizeram e eu gostaria de mencionar isso é que agora o serviço de troca de sexo você não precisa mais pagar em Shadowlands você vai poder fazer pelo barbeiro inclusive os caras já fizeram até uma brincadeira lá que é a barbearia de fulana é corto e pinto entendeu brasileiro não perde tempo né enfim então eu achei legal isso deles terem feito isso é menos um serviço dentro é que não fazia sentido né cobrar por mudança de sexo né enfim mas tudo bem cobravam por mudança de aparência então aqui na mudança de aparência você podia mudar o sexo também não é isso acho que sim eu nunca mudei então entendi eu também eles cobravam mudança de aparência eles cobravam mudança de aparência sim temos gente antes mudança de raça e aparência de raça eu sei de aparência eu não me lembro dentro da mesma raça você pagava pra mudar eu acho que era só mudança de sexo você sempre pode barbeiro não no barbeiro você sempre pode mudar a cor do cabelo e o coorte mas antes do barbeiro o barbeiro sempre existiu desde o do vanila tem barbeiro no ovo que? não sim não eu também eu não sei eu acho eu acho que não tem um ginho acho que você aí você se equivocou porque você nunca erra né eu nunca erro eu acho que você equivocou procura aí vai tem um ginho quando é que entrou o barbeiro estou pesquisando pra gente poder finalizar o podcast aqui pra gente saber se você tiver errado meu amigo que da hora que vai ser oi? não tira se o tem um ginho tiver errado vocês vão lá seguir minha página se o tem um ginho estiver certo também vão lá seguir minha página exatamente que é isso aprendeu a vender? não entendi aprendi aprendi depois dos cascudos que eu levei várias vezes foi no lit que eles adicionaram falei ou então o senhor errou? estava equivocado olha você pode falar eu jogo ou há muito tempo lembrar exatamente quando as coisas entraram no jogo é difícil mas tipo serviços também não existiam na época do classic pra mudar não não existiam é verdade sabe por que eu lembro? porque eu queria mudar o chifre da minha personagem não podia que era a Drenai eu lembro que não podia mesmo aí eu tinha que pagar pra mudar o rosto do personagem cor da pele e tudo mais não podia no barbeiro inicialmente isso eu sei eu lembro disso mas eu não sabia que tinha um serviço pago só pra mudar isso eu tenho quase certeza se não era também junto com mudança de sexo porque aí você não precisava escolher masculino ou feminino mas também era mais barato esse serviço enquanto o serviço sei lá era 80 esse aí era 30 entendeu? era bem mais barato que é caro mas é bem mais barato era mais barato então vamos finalizar Creamy já começa com você faz seu comercial fala onde o pessoal te encontra agora comissões estão abertas não cadê aquele ela tá de comissão fechada direto cadê aquele bloody elf boladão que você falou que eu vou colocar nesse podcast pra vender seu produto opa gente eu sou a Creamy da Creamy a minha página agora é Creamy ou It's Creamy vocês podem me encontrar no Facebook Twitch Twitter ainda não fez no Instagram mas eu prometo que eu vou fazer eu juro talvez essa semana talvez semana que vem quem sabe eu faço lives de quase todos os dias mandei no Whatsapp eu faço live quase todos os dias a partir das 4 horas na Twitch posto arte faço arte 3D de render de WoW e não as comissões estão fechadas porque eu tenho muito trabalho pra fazer nesse mês e graças a Deus todo mundo tá gostando dos meus serviços inclusive e mais principalmente eu não mas tá legal mesmo pelo menos as coisas que eu vejo você postando lá no Twitter estão bem legais esse Bloody Elf tá muito bonito tá muito bonito ainda tem um Drenai e um Panda pra fazer porque isso foi sorteio de arte porque eu faço sorteio de arte lá na Twitch pra subs boa mais alguma coisa que você quer se vender Dona Creamy sigam o Koja gente ele é muito legal Temujim senhor considerações finais por favor bom galera mais um podcast pra vocês espero que vocês tenham gostado foi um pouco o Temujim reclama né esse podcast eu espero que não seja reclamar demais pra galera se você discorda de mim deixa aí seu comentário pode xingar mas com educação é sempre bom a gente ter uma discussão uma discussão construtiva então se você acha que eu tô errado posta aí embaixo fala por que você acha que eu tô errado e qual é a perspectiva que você tem do assunto quem sabe você consegue fazer mudar de opinião é difícil eu sou cabeça dura mas já aconteceu Koja sabe disso é então é é isso aí um grande abraço pra todo mundo se inscreva no canal compartilha o vídeo pra todo mundo ver aperta o sininho do Koja deixe seu like o seu comentário eu tento responder sempre que possível aí durante a semana eu sempre dou uma olhadinha e vou respondendo quando eu acho que vale uma resposta que vai dar em alguma discussão que vale a pena enfim isso aí falou ah se eu puder virar membro do canal ajuda bastante pra gente voltar a colocar o podcast nas plataformas aí que o pessoal gosta Spotify não sei quais são os outros que você colocava todas as plataformas Spotify e iTunes né que são as duas mais conhecidas e a SoundCloud um abraço galera falou até a próxima então galera é isso queria saber o que você achou você curtiu não curtiu não esquece de se inscrever deixar seu like ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal aproveita deixa um comentário aqui embaixo quero saber a sua opinião ela é importante ela me ajuda a dar engajamento aqui no canal indica esse podcast pra alguém que vai me ajudar demais não esquece também que eu faço live stream as lives acontecem segunda segunda não de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv barra cojagamer aos sábados quando dá eu faço sorteio quem ganha escolhe o prêmio dentre eles 30 dias Exit Lag que é o melhor pingbuster no mercado você pode utilizar ele por 3 dias de graça pra testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa se você utilizar o código COJA você tem 20% de desconto você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser aqui embaixo também tem um botão membro clica no botão veja os benefícios pensa em se você pode e quer me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no youtube eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo um beijo